Música Pode, pode começar, amor É, tia Espera só um pouquinho, Pedro Vai, Jornal Pai do céu Obrigado Pelo mais um dia 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 Pela minha casa E dos meus amigos E dos meus amigos Obrigada pela saúde De todo mundo Obrigada pela saúde De todo mundo Que Deus nos dê Nos dê Livramento de todo perigo Amém Amém, que assim seja, né? Que ele continue cuidando Afastando de todo perigo De toda maldade De tudo aquilo que não for do seu querer Pode fazer o Pai Nosso, Giovana Pai Nosso Pai Nosso, que está no céu Amém, que vai dar o Pai Nosso, Giovana Amém Amém Bom dia O que a gente estava falando aqui Você não foi pegar o Pai Nosso, Giovana Você não foi pegar o último material Junto com o Pai Nosso, Giovana Vem esse caderno Ué, esse do Davi Não foi entrega Eu vou ter que ir na escola Pegar, Ju? Esse caderno de alfabetização Você não pegou? Não, meu Não tem esse caderno aqui comigo Do material do Davi Eu vou dar uma olhada Não dá a Sara Vai estar junto Mas eu não É, você confere aí Se não tiver Você me avisa Que eu já vou mandar mensagem Para a Marlete Para ver se ela realmente Está com o caderno Tá bom? Tá Porque comigo aqui não está Só um minutinho Já vejo Já te dou a resposta aí É, até porque a Marlete Era a única professora Que já tinha enviado Esse caderno para casa Então a turma dela Era certa Que já tinha enviado Então eu acredito Enviado para casa Para casa Isso, ela enviou Antes da pandemia Não, eu fui lá E peguei uma garrafinha Peguei essas atividades aqui Mudia lá Só tinha uma garrafinha Essas atividades Não peguei muito É porque a Marlete Ela enviou o caderno Antes da pandemia Ela era a única professora Que tinha enviado Porque ela enviou Um dever de casa No caderno Então a turma da Marlete Ele já estava com o caderno Onde está lá minha garrafinha Eu tenho uma garrafinha Se não tiver Eu vou da escola pegar hoje Tá joia Tá joia Você tem uma galinha, Kael Eu vi no YouTube Não é a minha É de outra pessoa Perdeu a galinha Perdeu Ah, é o galo, meu amor O galo do Que fugiu, né O galo fujão lá É um galo Ele cantava Os vizinhos estavam incomodados Depois ele fez Pra poder parar Ele fugiu Mas não é porque ele quis, né Alguém pode ter pego Então, ó O caderno que nós vamos usar É de alfabetização E essas duas atividades Ó, número 11 Cortem o quadradinho aqui, ó Cortem os dois quadradinhos E aí vocês vão colar Igual a Tia Ju já vai mostrar aqui Primeiro eu vou ler aqui os objetivos E a informação da nossa aula Professor, eu já achou Estava no material da Sara Professor, eu estava aqui junto No material da Sara Eu nem tinha observado Não, tranquilo Então ele não fez atividade Da segunda-feira, né Não, não foi nada Não, terça-feira Segunda-feira eu não estava em casa Era minha irmã Não, terça-feira nós realizamos A primeira atividade No caderno de ciências Aí depois você assiste a aula Pra realizar com ele, tá bom? Então eu vou deixar Uma folha em branco E vou falar na próxima Isso, isso mesmo Isso Tá bom Eu vou deixar a folha em branco E vou realizar na próxima Tá jóia Obrigada O primeiro objetivo É reconhecer o potencial Lúdico e criativo do pensar Identificar, elaborar e avaliar hipóteses Identificar e estabelecer Relações entre elementos diversos Escrito e formação de frases Então nós vamos tentar Escrever com letra cursiva Tá bom? Em filosofia aprendemos que Pensando com muita imaginação Podemos fazer descobertas E até inventar coisas novas Então vamos juntos Observar as imagens a seguir E descobrir frases secretas Vamos brincar de ser filósofos Por um dia Afinal, eles gostam de aprender E de descobrir coisas novas Então o título da atividade É frase secreta Tudo que é secreto Tem que ser descoberto E hoje nós vamos descobrir Duas frases E vamos escrevê-las De preferência Primeiro ano Com a letra cursiva Tá bom? Então Só deixa eu colocar aqui Catia Nós vamos colocar a data A tia Ju vai alterar aqui agora A tia Ju montou slide aqui Para a professora que usou Para o primeiro dia Então coloquem aí 13 de novembro De 2020 Se vocês já podem escrever aí Tá? 13 de novembro de 2020 Registra a data bem aqui em cima Hoje é dia 12 Primeiro ano Desculpa É porque a tia Ju Tinha uma consulta amanhã A tia Ju tá com o nome da consulta na cabeça Mas a tia Ju já desmarcou Então é dia 12 de novembro de 2020 Marquem aí pra tia Ju Depois que você marcar a data E registrar a data Na primeira linha Primeiro ano Na primeira linha azul Do caderno de vocês Vocês vão escrever aí Número 1 Ou usa letra caixa alta Ou usa cursiva De preferência Vamos tentar usar a cursiva Esse F da cursiva Era o que tinha no programa Tá bom? Mas essa perninha do F Ela é virada para o lado do número 1 Tá bom? É porque no programa Que nós usamos Para montar os slides A letra mais próxima Era essa daí Mas o F da cursiva Ele é com a voltinha Aqui para frente Tá bom? A tia Ju já sabe Que muitos de vocês Já sabem escrever Então é só mudar o F O restante vocês podem copiar Próximo aí Tá bom? Tentem escrever com a letra cursiva Colocou a data Número 1 Na primeira linha azul Do caderno de vocês Na hora de colar a pedra Tá vendo aqui o espaço? Tem duas linhas brancas Você vai pegar Essas duas linhas brancas Você vai pular E vai colocar aqui Seu primeiro quadrinho De frase Na segunda linha azul Tem que ser bem em cima Da segunda linha azul Que você vai ter o espaço Para a escrita aqui Da frase E a tia Ju Quando você terminar De escrever o enunciado E colar aqui A sua fichinha Com as Informações Você sozinho Você sozinho Vai colocar a letra inicial De cada desenho Que aparece aqui Se você tiver dúvida Em relação a algum desenho Você vai me perguntar Mas você vai fazer sozinho Tá? A letra do primeiro bichinho Depois aqui da segunda imagem Vocês vão colocar as letras Só deixei de um deles aqui Oi, tia Oi, pode falar, Kael Eu fiz o tia no Mofo No Roblox No Roblox? No Roblox é o que? O programa? Não, não é não É um jogo Um jogo? É É de videogame, né? Tia Ju O filho da tia Júnior Não gosta de brincar disso não Então Tia Júnior não está É meio quadrado É meio o quê? É meio quadrado Ah Já sei Aqueles do Os bonequinhos quadrados Não Isso daí é Minecraft Também tinha um fone no Mofo Lá quadrado Assim É, tia Ju Todo louco É Vai, corta aí sua atividade E cola pra tia Ju Vai Bem bonito E coloca as letras iniciais De cada desenho O que é pra fazer? Você vai pegar essa atividade Que tá no seu pacotinho de atividades Seu caderno de alfabetização E vai recortar pra colar Igual a Tia Ju colou aí Depois nós vamos colocar A letra inicial de cada desenho E vamos escrever a frase Que vai aparecer aí Tia, mas a letra inicial já foi feita É só copiar, cortar e colar então, né? Isso Corta, cola Na segunda linha azul Pra ter o espaço E aí vai escrever as letrinhas Que das imagens E depois a frase A frase como é que eu consigo Eu já até coloquei aqui Davi Silva Davi Silva Tem como você levantar Isso Fica desse jeito Enquanto a tia Ju Encosta um pouquinho pra trás Isso Não, levanta seu corpo Pra tia Ju fazer um print da sua imagem Só pra tia Ju montar um Um vídeo Que a tia Ju só conseguiu fotos De alguns colegas Isso Tá ótimo Passa em pouca cola Tá, primeiro ano Davi, tem como você levantar só mais um pouquinho seu corpo Seu ficou baixo Isso Isso Obrigada Enzo, liga sua câmera, amor Pra tia Ju ver seu rostinho Só pra tia Ju Fazer um print da sua imagem Pra tia Ju montar um slide Isso Ótimo Chega só um pouquinho pro lado da janela, amor Isso, garoto Ótimo Tia Oi Eu acho que eu terminei Mosa pra tia Ju É o Miguel, né? Mosa pra tia Ju, Miguel Abre a tesoura, Enzo Se você abrir bem a tesoura Vai dar certo? Vai ficar melhor Abre bem a tesoura Miguel Não pode colar as duas frases Uma Não pode colar as duas caixinhas uma grudada na outra não, amor Você tem que deixar o espaço pra escrever a frase Agora Como é que você vai escrever a frase aqui, ó Você vai colocar as letrinhas E tem que escrever essa frase bem aqui na outra linha azul Vê se você consegue tirar aí a caixinha de baixo Primeiro ano Não pode colar as caixinhas uma rodada na outra não Tá vendo que tem um espaço aqui, ó A próxima caixinha a tia Ju colocou no outro slide Que é o espaço que vocês tem que ter entre um e outro E a atividade número 10 você já fez? Oi, Miguel Tá colada aí? Tia Ju vem Levanta de novo seu caderno Era pausado só aonde? Essa daí você podia ter guardado Que depois nós íamos usar Mas tudo bem Porque ela tem um outro pedaço Eu fiz também um outro pedaço Vês? Então vira a folha pra tia Ju Me mostra Maria Luísa, nós estamos com um caderno de alfabetização, tá? Ah tá, você já fez Ó, só que você escreveu na linha branca A escrita A escrita, ela sempre é realizada na linha azul, tá bom? A escrita, ela sempre é realizada na linha azul Ah é, você não foi pegar ainda, né, Maria Luísa? Depois você tem que ir lá na escola pegar seu caderno, amor Porque as próximas atividades serão realizadas nele Já aproveita e pega o seu livro quarto volume Pra quem ainda não pegou, tá? Tá disponível já o quarto volume Só pega na secretaria Pedro, você já cortou, já colou tudo? Já escreveu as duas frases? Eu não sei escrever de letra possível Ah tá, a Juju vai colocar a caixa alta Porque eu quero que vocês coloquem as letrinhas iniciais Se eu precisar colocar aqui Maria Luísa, liga a sua câmera, por favor Isso, levanta só um pouco em sua cabeça, amor A Juju vai colocar aqui Pra poder a Juju colocar aqui Isso, tá aí, Pedro Prontinho, Maria Luísa Dá pra pegar agora? Pegar o que agora? O livro Vai na escola? Sim, alguma coisa vai sair? Pode sim, amor Pode pegar Chega na secretaria e fala Eu vim retirar o livro quarto volume do Enzo E aí vão te entregar, tá bom? Tá Giovana, olha aqui pra tia Juju, amor Cadê seu caderno? Me mostra Colô? Eu já escrevi Deixa eu ver Da letra consigo Ai, Juju E você já Então, tia Juju já pode colocar outra frase? Só que você devia ter colocado Formação é uma palavra só Então, você tinha que ter colocado o O perto do F Formação É uma só palavra Não é um S separado Oi, tia Oi Pode falar, Caio Oi, tia É maiúsculo ou minúsculo esse primeiro E? Aqui do especial? Eu sou muito especial? É Maiúsculo, amor É início de frase, tá bom? João, levanta só um pouco em sua cabeça Assim, pra tia Juju fazer um print da sua imagem Isso, garoto Ótimo Ótimo Tia, pode botar Colocar na próxima? Não Botar nessa frase aí Dessa Torbete Ovelha Não sei o que que é isso Botar em Cossivo Aqui, amor Aqui embaixo Ó A última que é Cossivo E a primeira é Caixa Alta Tem as duas, tá vendo? Ah, tá Cael, liga a sua câmera Pra tia Juju fazer um print da sua tela, amor Só pra tia Juju montar o slide A tia já tem da Maria Eduarda Do Lucas Da Letícia Silva A tia Juju conseguiu pegar fotos Cael, liga a sua câmera Só pra tia Juju fazer um print da sua tela Letícia Rosa Olha pra tia Juju Espera só um pouquinho Deixa eu só assumir Ótimo, amor Pra cortar melhor Abre bem a tesoura Se vocês Ó Se o corte for com a tesoura bem aberta Vocês conseguem cortar melhor Tô vendo que tem gente que não tá abrindo a tesoura toda Abre só um pouquinho Pica Abre ela toda Vai até onde ela fechar Depois abre novamente Onde você parou e continua Primeiro ano Não se pica o papel E não corta direito Falta só a sua foto O Cael Da Maria Eduarda Tia Juju já tem Do Miguel Tia já tem Do Pedro Falta só a sua Cael Quando você Já tá funcionando Ah tá Levanta só um pouquinho Em sua cabeça Isso 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 Eu sou apaixonada No seu cabelo Deixa eu colocar aqui Isso Espera só um pouquinho Espera só um pouquinho Que vai sumir o negócio Aí garoto Aí garoto Prontinho E vai colar a próxima caixinha Tá vendo Dá o espaço Das duas linhas brancas E cola a outra caixinha Tem que ter o espaço aqui Depois da frase Vai ter duas linhas brancas Você vai dar o espaço E vai colar a próxima caixinha Tá? Ele coloca a letrinha De cada desenho Oi Giovana Eu já terminei De colocar As letras É É do Olha só Vem pra frente amor Agora Giovana Você tem que recortar As duas caixinhas Pra você colar amor Você vai colar Essas duas caixinhas Aí no seu caderno Bom dia Letícia Silva Letícia Nós estamos com Bom dia Nós estamos com A metodização Amor Tá bom? Não entendi Tia Ju Bom dia Ela não entendeu Também não Nós estamos usando hoje O caderno de metodização Novamente Atividade é Número 11 A frase secreta Tá? Obrigada Aí são as duas Só essa e essa Aí coloca a data O título Aí escolhe a letra cursiva Se ela já sabe escrever Escreve Tanto a formação De frase Como a frase Com letra cursiva Tá Lelê? Ô tia Oi Giovana E agora O que eu faço? Agora você vai recortar As duas caixinhas E vai colar no caderno De alfabetização Que você já me mostrou Corta as duas caixinhas Corta aqui Ó Giovana Corta as duas Coloquei todas as letras Então meu amor Pra você escrever Essas duas frases Que estão aqui Embaixo de azul Você precisa colar Essa sua ficha aí No seu caderno Corta as duas Corta Pega a tesoura Que Giovana? Que Giovana? Mas que ficha? Aqui você Essa daqui Meu amor Nossa Vai cortar Ela não tá numa folha branca aí? Corta aqui Eu quero só o retângulo Corta e tira só essa parte aqui Tá Mas eu só pintei Mas eu só coloquei As letras em cima Cadê? Vira aí novamente Tia Ju Vem pra frente Vem Vem na frente Pode vir mais A gente não tá vendo não Então meu amor Você já colocou Essas letras aqui Olha aqui pra Tia Ju Você já colocou Essas letras aqui Eu não coloquei Porque ainda tem mais imagem Não Mas pra você fazer a outra Você precisa terminar a primeira Como você vai colocar a segunda Se você nem recortou Pra colar no caderno? Você já colocou até o lápis aqui? Até a letra L do lápis? Até a última letra, não foi? Até a última letra Mas aonde que eu recorto? Com a tesoura Pega a sua tesoura E recorta essa caixinha E torna Mas a de baixo Não precisa colocar as letras Que começam com o nome? Precisa, meu amor Mas pra você fazer a segunda Você tem que terminar a primeira Se você quiser colocar As outras letrinhas Nessa daqui Você tá falando da do olho, é? Uou Se você quiser colocar As letrinhas nessa daqui Você também já pode colocar Mas eu preciso que você Recorte as duas caixinhas aí Pra você colar no seu caderno Ok, mas eu não terminei De colocar as letras aqui embaixo Essas daqui da estrela Do sino Não Essa daí eu já fui Mas da outra Eu não fiz ainda Do olho, do porco Do outro Pode colocar, meu amor Pode colocar Se você quiser colocar Pode colocar Mas pra você colocar Eu preciso que você Recorte a primeira caixinha Coloque número um Escreva informação de frase Cola essa caixinha Escreve essa frase Aí você depois Vai colocar a letrinha no outro Vai recortar e colar no caderno também Mas da onde que eu vou colocar o número um da primeira caixinha? Cadê seu caderno de alfabetização? Aquele que você me mostra Não, na primeira linha azul Na primeira linha azul Coloca número um Tracinho Escreve Formação de frase Eu já escrevi Agora pula duas linhas Pula essas duas linhas brancas E cola a caixinha Que você vai cortar aí Onde faz? Ok Mas a que eu vou cortar Aquela lá que tá feita Isso Ela mesmo Eu quero que você corte Giovana Oi Você escreveu formação de frase Em que lugar? Nessa folha que você tá cortando E no caderno? Eu escrevi no caderno Então E você tá me perguntando Onde você ia escrever Por quê? Oi? Você me perguntou De onde eu vou escrever? Tá, mas eu não sabia O que que era lá Tá, joia Tio Ju, bom dia de novo Bom dia A gente tá meio perdido aqui Vocês já tinham feito então A questão 10 Da música fatiada É isso? Não, não Eu só usei A árvore de ciências Número 9 E agora Número 11 Frases secretas Essa número 10 Eu já vou realizar Em português Qual é essa árvore de ciências? É a árvore que tinha que colocar O A função de cada parte da árvore Ah, porque foi a aula Que ela faltou, né? De terça-feira É a número 9 A atividade número 9? Isso A da árvore é a número 9 Não é? Só confere pra mim 9, 9 Atividade 11 Isso, isso Aí é pra colar Nesse caderno De alfabetização? Também Também Ela vai ser colada aí também Você deixa uma folha branca Deixa uma folha em branco Já pula pra próxima E cola essa de hoje Aí depois você A próxima que você fala Esse caderno pode usar o verso Não pode? Pode Pode sim Aí eu pulo essa primeira folha Aí Essa é pra 9 Que você pediu pra pular E agora no verso Eu já vou pra essa 10 Aqui de Número 11 A número 11 Tá bom, obrigada A número 10 Eu vou gravar vídeos Mostrando como Vocês já vão deixar montado Pra gente só usar Tá bom? Tá bom, obrigada Eu vou postar lá na sala de aula E já postei também Na próxima atividade Que nós vamos realizar Quarta-feira Tá bom? Tá bom É porque ela tava meio doentinha Ela tava meio perrengue aqui Obrigada Tranquila Super entendo Tá mesmo Com semblante de dodói Ó Quem já colou a primeira caixinha Já escreveu a primeira frase Pula duas linhas brancas E já pode colar a segunda caixinha Coloca a primeira letra De cada desenho E aí na próxima linha azul Na próxima linha azul Já escreva a frase Que você descobriu aí Pode mudar? Todo mundo já conseguiu Colocar o meu Não, não posso Tá escrevendo Eu tô na última Deixa aí Ah, vou deixar Vou deixar A gente só quer saber Se vocês estão copiando Eu terminei Eu terminei Me mostra, Davi A data E colar Escrever os negócios Pode virar o caderno Pra tia Ju Espera só um pouquinho Que ficou Isso Pra trás Você escreveu a frase Em que lugar? Cadê a linha azul? Você escreveu as duas frases Na parte de baixo Foi, Davi? Sobe o caderno Amor Sobe 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 o caderno Você colocou as duas frases Lá embaixo Foi? Ah Não, agora você tem que escrever Isso daqui, Davi Ó Você não escreveu aqui Que tá aqui de azul Aqui embaixo Tia Ju não tá vendo aí O que que tá A azul ainda Ah, é verdade Eu vou escrever Mas que é possível Aí, ó Como você colou Como você colou As duas caixinhas Não deixou uma linha azul Entre elas Você vai colocar A primeira frase Na primeira linha Que é essa de azul E a segunda frase Que eu vou mostrar Você vai colocar Na outra linha de baixo Tá? Ok Pode copiar Que a tia Ju vai mudar O slide daqui a pouco Miguel, deu certo você tirar A caixinha que você tinha colado? Não Não? Então você vai fazer igual o Davi Porém No seu caso Você já tinha colocado Outra atividade em cima Então você vai pra próxima página Escreve essa frase de azul E eu já vou colocar Outra frase que você vai escrever Tá? Tia Oi, Letícia Eu vou escrever aqui tudo Mas sobrou os lábios Sobrou o lápis? Aham Qual é a letra do lápis, Letícia? Primeira letra do lápis É, mas Escreve aqui E ficou certinho Mas não Foi Não, presta atenção Quando chegou bem aqui no coelho Você trocou letrinha aí É Colocou o E no coelho O E da espada Quando chegou bem aqui na espada Você engoliu o E Colocou o E no coelho Se engoliu uma letrinha Vocês vão perceber Que vocês vão Ficar sem Formar todas as palavrinhas Você também está sem um pacote de atividade Não é, Heloísa? Você não está Nem um pacote de atividade Você tem, né? É a outra que eu fiz igual Que eu fiz da outra igual Tá sim, viu, Tia Ju Vou pegar amanhã A joia Aí você só observa aí Como você tem que escrever Lá no caderno, tá bom? Claro Tá bom Tá bom Ela está me pergando aqui, tá? A joia Carinha 30, a joia Carinha 30, a joia Oi, Giovana Oi É É, Tia Eu já coloquei as letras da segunda Da segunda Da segunda Da segunda Da segunda Carinha E o que eu faço? Que eu corto igual Aquela Isso Você vai cortar igual aquela Vai pular duas linhas brancas E vai colar a caixinha no seu caderno E vai escrever a frase que você encontrou Isso mesmo, Giovana Isso mesmo Fazer uma linha? Duas linhas brancas Olha Duas linhas brancas E cola A próxima Ah, tem risco Branca E cola Que formou Quando eu coloquei as letras Isso, garoto Isso mesmo Oi, João Tia Cadê seu óculos, João? Tia Aí É Eu É P Professor, é assim Pera só um pouquinho Tá, Davi Que não foi O P O P O P O P O P O P O P Parece um R Eu vou escrever a frase do segundo aí Quadradinho Já tá escrita? Se tiver, levanta o caderno Só pra mim ver Tá, ainda não, né? Vou mostrar agora Ótimo Muito bem Vou mostrar a segunda frase, tá? Não Tia Não Ainda não? Não Tá tentando escrever com letra cursiva, Maria Eduarda? É Tô conseguindo fazer com letra cursiva Ótimo Show de bola Mostra, Enzo Muito bem Tem que tentar Mostra, Enzo Ano que vem Primeiro ano No segundo ano Vocês vão ter mais aulas relacionadas a essa letra Esse ano foi um ano diferente, né? Onde nós tivemos que parar muitas coisas Então Demos continuidade às nossas aulas Porém A escrita cursiva Ela é iniciada no primeiro ano E aí ela prossegue no segundo, terceiro Até chegar no ensino médio E aí vocês vão aprendendo, tá bom? Vai dar tudo certo Já tá dando Vocês estão de parabéns Só um pouquinho Isso Muito bem, Enzo Show de bola Deixa a tia Jovem aí de baixo Vocês já escreveu aí de baixo? Isso Muito bem Parabéns Pode pintar nos desenhos, Enzo Show de bola Ó Quem já escreveu as letrinhas da segunda caixinha E já quiser colocar a frase Pode colocar O Enzo já colocou Aí terminou Vai pintar nos desenhos Terminou? Me mostra Você terminou a primeira, né, Letícia? Isso, meu amor Agora você tem que escrever essa frase A frase que tá de azul aqui embaixo Na próxima linha azul Escreve aqui a frase de azul Com uma das duas letras Essas daqui, ó Então, fora da caixinha Eu sou muito especial Então, embaixo Não, você vai transcrever a frase Porque você colocou as letras Agora você vai escrever a frase Que você conseguiu achar Ah Escreve que a tia Jovem vai mudar o slide Pra próxima caixinha Porque tem gente esperando Só pra escrever a próxima Já fiz a primeira caixinha Tá, já vou mudar pra segunda Coloquem aí a letra do segundo E já pode colar no caderno A gente já vai mostrar, tá? Já fiz a letra do segundo Qual foi a frase que você achou, João? O porco pula na lama Pula O porco é pula? Tem certeza que a palavrinha é pula? É pula Não Oi, Emily, bom dia A palavrinha nessa, não É outra palavrinha Ó, a tia Jovem Lá João Aqui nós temos uma roda Então, a letra R Eu ainda tô fazendo a letra cursiva Não, eu vou só falar um negócio aqui pro João Já vou voltar lá João Primeira letrinha é R Segunda é U Isso Isso mesmo, João Isso mesmo Pode mostrar, Davi Pode mostrar Pode mostrar Ô, tia, eu ainda tô fazendo a letra cursiva Já voltei, amor Já voltei Eu vou ter reunião agora Ótimo, Davi Pode pintar nos desenhos Parabéns, Davi Show de bola Ótimo, Davi e Enzo já estão na pintura dos desenhos Ótimo Pedro, e você que não falou mais nada Já conseguiu escrever? Já começou a pintura? Eu tinha até que pintar o personagem Mas eu já escrevi os dois Ótimo Agora vai pintando aí as imagens, tá? Uhul Pra pintar a pele Eu tinha Eu já passei na outra Eu já vou escutar Eu vou falar Eu vou escrever Você já colocou as primeiras letrinhas na caixinha? Eu já fui Eu sou muito especial Agora você pode Eu vou escrever Coloca as letrinhas Coloca as letrinhas Dessas imagens aí primeiro Coloca as letrinhas De cada imagem Você sabe Você vai olhar pra imagem Vai ver qual é a primeira letra E você vai colocar Depois a Tia Ju vai mostrar Antes de cortar Já coloca as letrinhas, Letícia Olho Começa com que letrinha E você coloca É um unicórnio? Isso É um unicórnio Isso mesmo Tia Terminou a primeira Ótimo Primeiro ano O nome desse Do bichinho aqui Nós vamos colocar Unicórnio, tá? Aqui, ó Mas aí Você já fez essa Agora você tá nessa daqui Do porco Vai Coloca as letrinhas Primeira letrinha Segunda letrinha Terceira Vai Coloca aí pra Tia Ju Davi Quando você terminar Você é minha vida Se eu posso mudar a página Tá? Tô esperando só você João Você já escreveu A primeira frase Posso mudar? Tô esperando o Davi Que ele disse Que tava terminando Você já disse Que eu escrevi A primeira Ah, ótimo Davi Então assim que você terminar Você me avisa Que a Tia Ju Tá esperando só você Tá? Miguel Você já conseguiu Copiar a frase? Sim Ótimo Então é só o Davi mesmo Davi Quando você terminar A Lele já conseguiu Colar a Letícia Silva? Não Que eu ainda tô copiando Primeiro Tá bom Copia Depois você me avisa Você já tá na frase azul Ou você já tá lá No número um? Eu já tô na frase Formação de frases cursivo Ótimo Escreve então aí Formação de frases Pula duas linhas brancas Cola a sua caixinha E escreve a frase Que você encontrou Tá? A Tia Ju Vai mudar rapidinho Pra próxima Só pros colegas Copiarem a frase E aí a Tia Ju Volta e deixa nesse slide Davi Você tá terminando? Ótimo Oi? Ótimo Se você ficar sem óculos Ainda mais na frente do computador Ô João É ruim pra sua vista Você vai esforçar mais ela E vai ficar com mais grau Sabia? Tia Oi Muda pra baixo Por favor Eu tô só esperando Seu colega Davi terminar Amor, tá quase terminando Tá bom? Ó Tá Falta na última palavrinha Davi? Pronto Tia Já escreve A letra inicial Isso Agora corta Corta a caixinha E cola lá no seu caderno Eu já vou mostrar a frase Quem já terminou Pronto Quem já terminou Pode pintar os desenhos Aqui ó Vamos colocar as letrinhas Escrever a frase Escrever a frase Que vai aparecer agora De vermelho Ou com caixão Ou com caixão Já estou no segundo Já coloquei Giovana Já escreveu a frase? Não Mas da primeira Eu ainda não escrevi Completa Mostra o seu caderno Me mostra o seu caderno Eu colo errado Agora que eu percebi Colou errado? Colou como? Cabeça pra baixo? Cabeça pra baixo Ah, você colou as fichas erradas Tem nada não Aí não escrevi a frase Você escreve cada um Com sua ficha Giovana Me mostra o seu caderno Ok Calma aí Dobre ao meio Dobre ao meio Isso Vem pra frente Pode vir Deita ele Seu caminhão está na cama Deita ele Deita Não Deita ele Como se ele fosse dormir Na cama Igual que você está Deita assim Deita assim Calma aí Já era Escreveu O que você falou Sim Já pode escrever Vira o caderno Tá de cabeça pra baixo Giovana Isso Garota Pronto Isso Giovana Agora escreve Essa frase aqui Giovana Na próxima linha azul Abaixo desse Que você colou Escreve aqui Sim Mas eu não terminei De escrever A primeira frase É A primeira Cabelinha Ah Só que a tia Ju Quer que você Já comece a segunda Na hora do intervalo De educação física Pra aula de matemática A tia Ju vai Leger esse slide Pra você terminar Tá bom? Tá leitinho Mas eu Não sei Parecer esse Vou estar leitinho No intervalo Da aula de educação física A tia Ju vai Deixar aquele Primeiro slide Pra vocês Terminarem Então tenta Terminar esse Segundo aqui Quem já Terminou Pode Observar Oi Tia É que eu tô Nesse daqui Eu sou Muito especial Ah Ah Você tá colocando As letrinhas É Eu tô colocando Mas aqui Aí eu não consigo Copiar Não Então depois você copia Na hora do intervalo A tia Ju coloca Tá? Coloca então Só as letrinhas Corta as caixinhas Quem já Terminou Quem já terminou Que me mostrou Pode ir pro intervalo Tá? Quem já terminou Pode ir pro intervalo É dela Tá bom? É antes de começar A aula de matemática Aí a tia Ju deixa vocês Um pouquinho Então vamos fazer assim Ó Vamos parar aqui Vamos parar aqui E quando voltar Na aula de matemática A tia Ju deixa vocês Terminarem Combinado? Tia Desculpa Oi Pode falar